Olá pessoal, bacana, beleza, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, tudo bom? Olha só meninos, então a gente tinha feito aí aquela promoção para doar 4 mudas para quem é inscrito no canal e que te fizesse o comentário e que tivesse o maior número de likes Pois bem, já tem uns 50 dias que eu lancei esse vídeo, muitas participações, a galera aí bem legal pessoal do Pelotão de Frente, outras pessoas também, novatos, tudo aí, estamos aí Enfim meninos, então vem aqui na nossa promoção, vem aqui nos comentários classificar por principais comentários Aí ele me dá aqui, o meu está aqui em primeiro porque talvez o canal está no meu nome e tal Mas vamos lá, então o Vitor, Vitor, Vitor teve 155 likes no comentário dele Um comentário bem legal, ele fez aqui um verso, rimando as três últimas palavras Pitai a doce fruta, enche de sabor meu coração Beleza desuberante que me dá muita inspiração Ah, como eu amo a fruta do dragão, ficou bacana, né? Então ele fez o comentário dele, correu atrás dos colegas aí nas mídias sociais dele Para o pessoal vir aqui curtir e tudo E ficou em primeiro lugar Bacana, Vitor, parabéns aí, legal Depois nós tivemos em segundo lugar o Rafael Queria muito ganhar essas mudas Sou fascinado nessa fruta que para mim é a melhor de todas Não sei se é a melhor de todas, mas está entre as melhores, né Rafael? E também, não sei se é a mais bonita, mas está entre as mais lindas dos hospitais Então 140 likes O que eu fiz, pessoal? A minha promessa aqui no vídeo é enviar quatro mudas Para quem fizesse o comentário que tivesse maior número de likes Mas como teve o do Vitor com 155 e o Rafael com 140 Ambos passaram dos 100 E aí eu resolvi o seguinte, então em primeiro lugar vai ficar com as quatro mudas E eu vou enviar mais duas mudas para o Rafael Já entrei em contato com eles, já estou falando com eles aqui O Vitor já escolheu E o Rafael também já escolheu as duas que quer, etc Agora fora isso, eu vou deixar aqui abaixo do nosso vídeo O link desse vídeo Caso você queira, por curiosidade Ler os comentários das outras pessoas Tivemos muita criatividade Muita gente interessante Muita gente positiva Muita gente aí realmente com muito bom humor Foi tudo muito bom Fiquei muito feliz Não esperava tanto Para mim ia ter algum comentário com 40, 50 likes Pô, 155, 140 Estou muito feliz Bem legal mesmo Pois é, galerinha Então o Vitor, que foi o que é o primeiro Ele escolheu uma Golden de Israel Ele é um produtor novo Acho que ele não tem quase nenhum tipo de espécie Escolheu também a... Está dando um reflexo aqui Vermelha mexicana Popa vermelha mexicana Escolheu também a Vênus Que também é popa vermelha Muito gostosa E linda essa pitaia Linda, linda, linda E... Então essas quatro aqui Perdão E a Paloura Então o Vitor está ganhando uma Paloura Uma Vênus Uma vermelha mexicana E uma Golden de Israel Aquela amarela sem espinho E para o segundo lugar Que é o Rafaelzinho O Rafael escolheu a Kate Varun E escolheu a Guatemala Lenses Mas o Rafael mandou uma mensagem assim Ah, Edna Se você puder mandar aí um pedacinho menorzinho Para fazer algum enxerto de alguma outra híbrida e tal Aí ele me deu algumas opções Aí das opções que ele me deu Que interessavam para ele Eu resolvi mandar para ele Uma muda menor Para ele fazer o enxerto dele Da X Híbrido Essa daqui é flor roxa, tá meninos? Tanto ela é flor roxa Quanto a Kate Varun Que é flor roxa Só que a X A polpa dela também é vermelha Então a pitaia é muito linda E bem saborosa Bem exuberante também Tanto a flor quanto a polpa dela Aí em contrapartida também Quando eu fui pegar a Guatemala Lenses Para o Rafael Que ficou em segundo lugar Que vai ganhar duas mudas Mais uma menor da X Para ele fazer enxerto E resolvi também mandar Para o Victor Que já escolheu as quatro dele Mandar também uma da Guatemala Lenses Que é aquela pitaia Que é polpa vermelha Bem gostosa O pessoal é que já recebeu dela E que tem dela Só tem depoimento bem favorável Para ela mesmo Então essa Guatemala Lenses Ela é aquela que tem a flor toda repicadinha Quem não viu ainda o vídeo Da flor da Guatemala Lenses Eu tenho aí no meu histórico Eu não vou lembrar quando Quando que eu fiz esse vídeo Mas tem aí Se procurar lá A flor da Guatemala Lenses Que você vai encontrar o meu vídeo É bem interessante essa flor dela E uma fruta magnífica Bonita, gostosa Então galera Muito obrigado a todos vocês Pela participação Espero que vocês tenham curtido também E aí em breve A gente vai fazer uma outra promoção Para mandar algumas mudas Para os inscritos Tá bom? Obrigado Valeu meninos Ficam com Deus Até mais